Brasília, 8 de janeiro de 2023. Milhares de bolsonaristas radicais invadem a Praça dos Três Poderes e promovem um verdadeiro quebra-quebra na capital federal. Além de atentar contra a democracia, o ato terrorista atacou o patrimônio histórico e cultural brasileiro nas cenas vistas no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e na sede do STF. Diversas obras de arte foram vandalizadas e o prejuízo chega a quase 20 milhões. A escultura oflautista de Bruno Giorgi, avaliada em 250 mil reais, e a tela As Mulatas, do pintor Di Cavalcante, obra avaliada em 8 milhões de reais, estão na lista de itens danificados. A restauração das peças pode ter a ajuda decisiva de Minas Gerais. Logo após o episódio criminoso em Brasília, o SECOR, Centro de Conservação e Restauração de Bens Móveis da Escola de Belas Artes da UFMG, se colocou à disposição do Governo Federal, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional para colaborar com o trabalho de recuperação das obras. Os diálogos entre o SECOR e os três poderes estão sendo mantidos desde o dia do atentado. Uma vez confirmada a nossa participação nesse processo, nós podemos participar em função da distância que existe, não somente a equipe indo para lá, para dar uma assistência na montagem de outras equipes de conservação e estouração, dando, por exemplo, o nosso amparo com análises fisico-químicas, também análises com radiografias de obras, caso seja necessário, e com nossa expertise em relação às obras que serão necessárias à intervenção. A gente pode dar todo o nosso apoio e conhecimento nesse sentido. E há também a possibilidade, se for necessário, do SECOR abrir o laboratório para receber alguma obra, caso seja necessário. Nós também estamos abertos a isso. O Centro de Conservação e Restauração de Bens Móveis da UFMG é referência no país. O SECOR já atuou no resgate e restauração de obras do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, destruído por um incêndio em 2018 e nas cidades de Mariana e Brumadinho, ambas atingidas pelo rompimento de barragens da mineradora Vale. O SECOR atua no restauro de diversas obras e bens culturais. As peças podem ser de pequeno, médio ou grande porte, originárias de acervos públicos ou privados. Nós recebemos principalmente pinturas, esculturas, obras sobre papel, documentos gráficos, fotografias, dependendo da circunstância. Às vezes um trabalho que é só ligado a análises físico-químicas, que aí, então essas obras são encaminhadas para cada setor do SECOR, para ter todo esse procedimento de estudo, análise, algumas sim, conservação e restauração, outras apenas análise. A tradição de Minas Gerais na área acadêmica de restauração começou nos anos 1970 com o surgimento do curso técnico da Fundação de Arte de Ouro Preto. E em 1980, com o curso de especialização em conservação e restauração da UFMG. O curso de graduação em conservação e restauração de bens culturais móveis e integrados da UFMG, criado em 2008, é o primeiro do país. Aqui em Minas, a gente tem também, além da FAOP e da UFMG, nós temos também o Instituto Federal de Minas Gerais, que forma tecnólogos em patrimônio construído na região de Ouro Preto, mas que atendem também ao país como um todo. Ou seja, Minas Gerais é o único estado da federação que congrega uma formação desde o nível técnico até a, inclusive, a pós-graduação pelos cursos que a gente tem aqui na UFMG. Legenda Adriana Zanotto